Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de este impacto, uma novidade braba que eu gostei muito sobre as ilhas da 2.8, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, eu te faço o link a vídeo todo dia. E aqui é o seguinte, isso aqui é do Batia, tá? Ele diz o seguinte, 2.8 beta, as ilhas atualmente não tem um limite de tempo na versão beta, anteriormente limitado os mapas fizeram, o que implica que as ilhas são permanentes, tá? Não acabou não, mas vamos falar sobre isso aqui. O que ele tá dizendo? Que as ilhas na 2.8, na beta no caso, são permanentes, mas é óbvio que vão ser permanentes porque a beta é temporária, né? Então elas tem que ficar ali permanente também. Assim como a 2.8, eu creio que vai ficar permanente a 2.8 inteira as ilhas. Agora, pós 2.8, será que as ilhas vão ficar ali? Eu acredito que não, porque essas ilhas é como se fossem as ilhas quando veio com a Klee no evento de verão e tudo mais, que a gente recebeu a skin da Bárbara e da Jean. Então assim, só que o diferencial dessa ilha, pelo menos que a gente viu nos vazamentos e tal, é que essas ilhas tem tipo um castelo. Se você pegar as ilhas passadas da 1.6, não tinha castelo. Eram montanhas, bem altas inclusive, várias grutas, pôs e tudo mais. Aqui a gente vai ter um castelo, é como se fosse Mondestat em cima de uma ilha, né? Por que eu falo com Mondestat? Porque os castelos, a design, a estrutura desses castelos da ilha da 2.8 são parecidos, né? O negócio todo cinza, um castelo bonitinho. É lógico que não é do tamanho de Mondestat, é um castelo menor, mas é como se fosse uma montanha. E em cima dessa montanha de grama, né, digamos assim, tem um castelo. Isso é muito interessante, tá? E quando veio Inazuma também, veio essa ilha e depois Inazuma. E agora a gente vai vir em Sumero e a gente tem uma ilha antes de Sumero. Então sim, galera, creio que a 3.0 vai ser Sumero sim, tá? Mas continuando aqui. A sobreposição para o evento 2.8, no entanto, deve ser temporário. Como o bonsai montanhas tem um limite de tempo. Eu só gostaria de dizer, isso não é uma confirmação. No entanto, pode ser assumido com base em informações da beta, tá? Vamos descobrir isso na live da 2.8. Sim, só na live da 2.8 eles vão apresentar a ilha e tudo mais e a gente vai ver se vai ser permanente pós 2.8 ou não. Que quando chegar a 2.8 eu já creio que já vai ter essa ilha, tá? Aí eu creio que também que a 2.8 vai ser uma atualização que vai dar bastante gema. Já que a 1.6 também deu bastante gema pra gente poder ir pra... No caso, né? Ano passado pra gente ir pra Inazuma. E agora a gente vai pra Sumero com as gemas no bolso bastante. No caso, porque tem... Porra, vai chegar os personagens de Sumero e a gente precisa de gema. Lembrando que quando chegou a Inazuma foi a atualização que deu mais gemas até hoje, tá? A atualização que deu mais gemas até hoje foi na chegada de Inazuma. Então eu creio que Sumero vai dar muita gema também. Até porque tem muita coisa pra explorar e fazer. E também a gente vai ter uma árvore em Sumero. Que é como se fosse a árvore de Sakura de Inazuma. Que também vai dar pau-pau, obter tiros grátis e outras coisas, tá? Então fica ligado no canal, ativa o sininho porque... Já é o segundo vazamento de hoje que eu posto, tá? Então é importante pra você ficar ligado no que tá acontecendo. Sobre essas ilhas, eu creio sim que essas ilhas vai ser melhor do que as ilhas do ano passado da 1.6, tá? Até porque tem castelo assim. Não sei se esses castelos a gente vai ter que explorar até o topo. Eu espero que não, porque subir em castelo é chato pra caralho. Dá trabalho e tal. E regiões que são muito altas são as piores pra explorar. Porque você tem que ficar um tempão escalando, escalando. E depois tem que descer, subir. Pelo menos eu não curto muito. Mas eu acho que o design das ilhas, pelo menos que a gente viu no vazamento, né? São as ilhas bonitas, tá? São legais. Porra, bem melhor do que as ilhas da 1.6. E eu também acho que a gente vai ter mais eventos voltados pra barco. A gente tem poucos eventos. Na minha opinião, eu gosto muito, né? Tem uma galera que não gosta. Mas na minha opinião, eu acho muito interessante eventos de barco. Até porque não tem muito. E também é uma forma de incentivar a galera a fazer as coisas mais com barco. O barco no jogo é praticamente inútil. Você não faz nada de diferente com barco. Quando você tá no barco, você só mata os mob que ficam em uma ilhazinha, né? Que tem uns barris pra você explodir. Eles caem dessa plataforma. E alguns eventos que você tem que passar, tipo, em um tubo de ar, né? Pra você acelerar com barco. Eu acho que a gente deveria ter mais coisas assim de barco. Sei lá, uma batalha naval. Não uma batalha naval de navio. Mas, pô... Pô, sabe o que seria legal? Uma coisa que eu tive uma ideia agora. A gente não tem PVP no jogo, né? Porra, eles poderiam botar um modo que a gente competisse no barco contra os nossos amigos. Por exemplo, botar quem matar mais mob no barco fica top 1. Quem fazer uma corrida de barco, né? Quem chegar em primeiro na corrida de barco fica top 1. Porra, mano. Isso é um bagulho muito maneiro. Se eles fizessem uma corrida de barco. Que nessa corrida de barco tem uns obstáculos. Que explode. Como se fosse um jogo daquele Mario Kart. Que você pode tacar merda. Que você pode nerfar o personagem. Que você pode botar obstáculo no caminho. Porra, merda que eu falo. É aquele bagulho marrom no Guest Impact. Que eu chamo aquela porra lá de merda, né? Deixa a tela toda marrom. Mas, enfim. Eu acho que seria uma coisa muito da hora, cara. Tá faltando divertimento no Guest Impact. Você joga o Guest Impact hoje, você não se diverte, mano. E como o jogo não tem muito conteúdo. Pô, bota um bagulho ali pra galera interagir. Pra fazer amizade. Pra jogar contra o outro. Pô, pra ser uma parada maneira. Porque o jogo, ele não é voltado pra ser competitivo. Mas ele é um jogo voltado pra ser casual. E quem joga casualmente, joga pra se divertir. Você se diverte muito mais jogando casualmente do que sério. Porque sério tem aquela questão de você ser competitivo. Jogar sério, se estressar. Casualmente não. Casualmente só quer se divertir. Não tá nem aí pra nada. E o jogo, ele precisa disso. Porque é um jogo casual. Porém, com público competitivo. Que não faz sentido. E também o jogo não incentiva a galera a ser mais casual, digamos assim, né? Bota um negócio ali pra fazer uma corrida de barco. Uma guerra de ponto. De batalha naval. Pô, bota um bagulho maneiro. Eu acho que seria... Eu acho que ficaria muito foda. Assim, o esconde-esconde. O esconde-esconde é uma parada cooperativa, né? Você tem que achar... Praticamente vai um PVP. Você tem que achar e ganhar os seus oponentes. Porque no barco seria diferente, né? Mas enfim. Então galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!